Alô? Oi, Norma. O quê? Ele tá aí? Mentira. Café-geste. O que mais? Me conta, me conta. Pediu champanhe. Tá mais cara. Não, não vi beijo ainda não. É, mas toda hora ele tá falando no vidinho dela. Peraí. Passou a mão no ombro. Acho que vai ter beijo agora. Peraí! Beijou? Oh, a pilantra. Café-geste. Safado. Norma, segura ele aí. Não deixa ele sair, não, que eu tô indo pra aí. Sei, eu sei onde é. Tá lá com a perua. Vai atrás da conversa da Norma. Vai. Oi, Ivete. 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 A Norma gosta de ver o circo pegar fogo. Não se rebaixa, não. Ivete, fica na tua. Ele não me arrancou no meio da pista pra me dar na cara? Mas se ele tem direito de fazer isso, eu também tenho, viu? É hoje, Laurinda. É hoje que o circo vai pegar fogo. Desse tinha um valor, Ivete. Olha, eu sou boa demais pra homem, pra ficar levando pela cara, viu? Ai, oi, Ivete. Olha, desde que eu separei dele, eu não colei com mais ninguém. Colei? Não. Não, eu fiquei em casa, quietinha, no meu canto, esperando passar a crise dele. Enquanto ele desfila com outra na frente das minhas amigas. Ah, peraí, Laurinda, peraí. Eu só acho que você tinha que ser superior. Eu esnobava, dava indiferença. A coisa que mais dói nesse mundo é a indiferença. E indiferença é eu ficar acordada no meio da noite? É eu ficar me descabelando pra você? É ficar xingando ele pra você? Enquanto ele fica lá numa boa, sem sentir nada, sem saber que eu tô aqui indiferente? Pode não saber hoje. Mas com o tempo ele vai notar que você se afastou, que você, sim, tá na tua. É ruim, hein? Ele estragou minha noite, não estragou? Pois eu vou estragar dele. É ruim que eu não estrago. Vambora? Peraí, deixa eu pegar minha bolsa. Não, eu tenho dinheiro. Não atende, não atende. Vambora. Mas olha como é que eu tô de chinela, Ivete. Não. Ai, Ivete. Pra quem você tá ligando? Pra aquela amiga do Lucas, a Ivete, eu queria tanto falar com ela, mas ninguém tá atendendo. Ô Jade, você não acha que o Lucas tá fugindo de se casar com você, não? Por quê? Por quê? É sempre dando uma desculpa. Uma hora tem que falar com o pai, outra hora tem que falar com o padrinho. Nunca vejo ele resolver nada. A gente falou que o Lucas ainda não trabalha, ele só estuda. Ele não tem dinheiro pra sustentar uma família. Pois é, não tem. Eu nunca vi ninguém querer casar sem ter casa montada, sem ter condições de sustentar mulher e filhos. Aqui é diferente do Marrocos. Aqui se usa muito o pai ajudar o filho quando ele se casa ainda muito novo. Ele é lástima. Que vergonha. Que costume mais esquisito. Pois é, mas é assim. Por isso que o Lucas precisa que o pai dele aceite o casamento da gente. Porque ele não pode sair de casa assim, de qualquer jeito. Vai viver de quê? Arranjava um trabalho? Emprego de qualquer coisa? Um homem forte, novo daquele jeito? Não pode arranjar um trabalho? O Lucas não pode arranjar qualquer trabalho, não. Ah, não? E você pode largar sua religião, sua família, sua segurança pra ficar junto dele? Se for preciso, ele larga tudo também. Ele me disse que larga. Ele só tá tentando fazer as coisas da melhor maneira possível. Agora, se não der, aí a gente faz diferente. Eu acho bom vocês se apressarem, viu? Que tio Ali vai embora na semana que vem. E vai levar você junto. Semana que vem? Ele falou que era na semana que vem. Não mente pra mim, Mohamed. O que foi que você escreveu pra sair daquele telegrama? Pra deixar ele tão desarvorado desse jeito? Bismillah! Eu criei você desde pequenininho! Não é justo você ficar escondendo as coisas de mim desse jeito! Olha aqui, o que acontecer de mal pro seu irmão, a culpa é sua. Não, mas Irem, eu... A culpa é sua! Tá me impedindo de ajudar ele? Tá impedindo o tio Ábido de ajudar ele? Isso é pecado. Isso é haram. Quem se cala diante de um mal feito, tá compartilhando dele. Eu sei. E não sou eu quem diz isso, é o profeta! E no dia do juízo, você vai responder diante de Alá por todo o sofrimento do seu irmão. E nessa hora, meu amor, nada, nem ninguém vai ajudar você. Mente! Continua mentindo! E aguarda o castigo. Deus é rápido no ajuste de contas! A sua mulher não sabe nem arrumar as panelas dentro do armário. Ela não tem capricho! Mas Irem, Said está assim por causa de Jade. Ela não quer se casar com ele. Está apaixonada por um brasileiro. O quê? Caraca, gente!